Olá meus amores tudo bem com vocês? Espero que sim! A receita de hoje é um bolo de milho feito da latinha muito gostoso e delicioso e eu tenho certeza que todo mundo aí na sua casa vai querer a receita então bora aprender a fazer esse bolo delicioso? E se você está assistindo esse vídeo até aqui já chega no botão curtir e comenta eu amo receita fácil. E para começar no liquidificador vamos adicionar três ovos inteiros. Em seguida vamos adicionar uma lata de milho, lembrando eu tirei a água da conserva, não se esqueçam de tirar. Agora eu vou colocar tudo na medida da lata. Adicione uma lata de leite integral, coloque meia lata de óleo, adicione uma lata de açúcar e agora é só deixar bater tudo muito bem assim tirando todo o cheiro do ovo. E se você está assistindo esse vídeo até aqui não se esqueçam de marcar todo mundo que você conhece para ver essa receita e também não se esqueça de colocar de qual cidade você está assistindo esse vídeo. O beijão de hoje vai para Lívia Alves Azevedo, ela mora em São Paulo e a outra seguidora é a Bárbara Cristina de Paula. Ela mora no Rio de Janeiro. Um beijão, minhas queridas, para você e toda a sua família e muito obrigado pelo carinho. Depois de bater tudo muito bem, vamos adicionar uma lata de fubá mimoso. Se você quiser, você pode estar colocando milharina. Agora é só bater tudo muito bem novamente e adicione também uma colher de fermento em pó e agora deixe bater só um pouco, não pode bater por muito tempo. Em seguida, vou utilizar uma forma untada com manteiga e fubá. E aí despeja toda a massa aqui e vamos levar ao forno já pré-aquecido a 180 graus por 30 minutos. E olha só como ficou maravilhoso o nosso bolo de milho. Gente, esse bolo é ideal para você tomar aquele lanche da tarde ou café da manhã também. E eu tenho certeza que todo mundo vai querer a receita desse bolo. Ficou fofinho, maravilhoso e muito gostoso. E não se esqueçam, já marca aí quem vai fazer esse bolo para você, para você tomar aquele café da tarde ou café da manhã. E obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Um beijão e ficam com Deus! E aí